E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Call of Duty BO2, bora aí continuar nosso detonado, agora é a parte número 7, então let's go! Vamos que vamos aí pra mais uma missão sinistra, agora vamos aí jogar mais uma missão aqui, força de ataque né, vou fazer essas duas antes da gente continuar aqui né, com a história, vamos lá, vamos jogar essa aqui primeiro, aliás vou fazer uma por missão né, como eu sempre tava fazendo aí, como eu sempre fiz nos Codes né, então vamos lá! A China dominou o Oriente Médio, ainda bem que você salvou o Espectre, senão estariam todos aperfeiçoando o Mandarim agora, ah que merda, poderia ser pior. Temos problemas no Afeganistão, o ministro de relações exteriores russo está em Cabul negociando a paz com o presidente afegão. O problema é que a inteligência central interceptou uma ordem de assassinato dada pelo Raul Menendez. Por causa da ameaça de assassinato, o local da reunião mudou para Maiden Shah, 50 milhas a oeste de Cabul. Daremos cobertura por cima para o comboio do governo, ao primeiro sinal de problema, o uso de força letal estará autorizado. Autorizado e ordenado, isso sim. Use os seus quads para vigilância aérea, precisará dos pássaros porque os merdas vão se enterrar nas montanhas. O Kraken rastreará seus movimentos e está pronto para atirar de cima se necessário. Os ASDs flanquearão no chão. Estamos tomando cuidado, sem infantaria no chão, só os vantes e o olho no céu. Vamos lá, tenta me concentrar um pouco aqui. R Philip Sierra, 719-854. Assistência quad adicional no ar. Vant quad destruído. Vários inimigos detectados na área. Comboio sob ataque de armas leves e RPGs. Sensores de reconhecimento detectando vários pontos de conflito nas colinas ao redor. Use elementos de suporte para eliminar os ETs e abrir caminho para o comboio. Todas as unidades, ataquem se necessário. Zona de tiro livre aprovada em suporte ao comboio. Veículo sob ataque declarando tropas em contato. É hora! Aviso. As informações mostram IEDs inimigos ao longo da rota primária. Veículo Alfa sob ataque inimigo. Precisamos de elementos de suporte. Veículo Alfa, estamos quase destruídos. Coates estabelecendo sobrevoo na posição. Infantaria a cavalo se aproximando do comboio. Neutralizem os antes de responsa ao armar novos IEDs. RPG eliminado. Unidades atacando inimigos a cavalo. RPG destruído. Coates dirigidos a marca. Dirigindo ataque na cavalaria inimiga. Opa! Onde você vai, filho? O veículo Alfa está sendo atacado de todos os lados. O veículo Alfa precisa de suporte. Tire-os daqui! Vamos, filho. O veículo foi atingido, solicitando as unidades que ataque. Aqui é Delta. Precisamos de apoio imediato. O Bravo vai ser destruído se acertarem mais um. Unidades atacando inimigos a cavalo. Aqui é o caminhão Alfa. Estamos sob ataque. Estamos perdendo o veículo Charlie. Dirigindo Operação Quad. É. Controle dos Vants confirmado. Temos tanques inimigos firmes. Precisamos de suporte. Aqui é o bravo. Não vamos aguentar mais. Veículo Alfa. Estamos quase destruídos. RPGs detectados. Dirigir Rondes para o ataque. O veículo Bravo precisa de suporte. O inimigo está nos atacando. Menos um tanque inimigo. Elemento perdido. ASD no meu comando. Carai, que zona que está aqui, mano? O veículo é atacado de todos os lados. Brinado inimigo à direita do comboio. Tanque acertado e eliminado. Terminado. Deixa eu ver como é que está indo aqui. Dirigindo Operação Quad. ASD no solo. Avançando desde o ponto marcado. Opa, tem que destruir para eles passarem. Tipo, tem umas minas ali, né? Missãozinha aqui é... Diferente, né? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Eu tenho... Opa, tá longe o bagulho, mano. Destrua esses ETs antes que nos acertem. O veículo Alpha precisa de suporte. Tire os aqui. Opa, eu sou de ataque de RPG desde a montanha. Sinal perdido. Trocando para vínculo remoto ASD. Destruam os ETs adiante. Tirem os ETs do caminho. Elemento perdido. Ah, fala sério, velho. ASD no ponto de entrega. Helicópteros entrando na área. Use Quad para neutralizar a ameaça. O bravo vai ser destruído se acertarem mais todos. O veículo bravo está sob ataque. Helicóptero caindo. Controle dos Vants confirmado. Assistência ASD disponível. Peraí, 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 peraí. Muita hora nessa calma aí que... Tá meio bagunçado aqui. Oh, oh. Unidade destruída. Trocando para controle Quad. O que é isso? Puta, helicóptero. O veículo bravo precisa de suporte. O inimigo está nos atacando. Helicópteros inimigos a caminho do comboio. Quad despachados. Aqui é o caminhão Alpha. Estamos sob ataque. O Alpha não vai aguentar muito mais dano. Comboio sob ameaça de helicópteros inimigos. Solicitando apoio imediato. Acerto no helicóptero confirmado. Helicóptero caindo. Caramba, tá mais estreita, viu, mano? Da primeira vez que eu joguei, tava bem mais suave. RPG inimigo neutralizado. RPG eliminado. Quad estabelecendo sobrevoo na posição. Veículo Alpha sob ataque inimigo. Precisamos de elementos de suporte. O veículo Alpha precisa de suporte. Tire isso daqui! Vínculo remoto com o controle Quad estabelecido. Dirigindo ataque na cavalaria inimiga. RPG destruído. Assistência Quad adicional no ar. Aqui é Bravo. Não vamos aguentar mais. Aqui é o caminhão Alpha. Estamos sob ataque. O Alpha não vai aguentar muito mais dano. Veículo Bravo sob fogo inimigo. RPG eliminado. Precisamos dos RPGs destruídos. RPG inimigo neutralizado. Caralho, que zona, né, velho? Vai ser confirmada no local do RPG. Veículo Delta sob ataque pesado. Inserção de Quad confirmada. O veículo Alpha precisa de suporte. Tire isso daqui! Veículo Alpha sob ataque inimigo. Precisamos de elementos de suporte. O veículo Bravo precisa de suporte. O inimigo está nos atacando. Forças inimigas atacando o veículo Charlie. Charlie está sofrendo muitos danos. Helicópteros inimigos a caminho do comboio. RPG destruído. Acerto no helicóptero confirmado. Assistência Quad adicional no ar. RPG eliminado. Missão cumprida. O comboio chegou ao local. Todos os lados guardem o perímetro para a partida do VTOL. Tomando uma aguinha aqui que está quente o bagulho aqui hoje, mano. Está foda. Tempestade no deserto. Bom, a gente ganhou uma conquista no PS3. A gente ganhou um troféu também. Mesma coisa, mesmo nome. Sabia que podia contar com você. Bom, mais uma missão aí completa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei e adicionar esse vídeo aí aos favoritos, beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima missão. Até lá. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho